Fala galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Infinituco Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Infinituco BR Galera, hoje mostrar um box aí de uma placa de vídeo que eu comprei na China Que é pra ser aí uma RX 5700 da ASUS TUF E galera, antes de eu abrir eu vou filmar bem a caixa, mostrar que Tá tudo nos conformes, bem lacrado, mas eu tenho que falar, né? A dor de cabeça que foi essa placa de vídeo, eu comprei no dia 27 de junho galera Eu fui chegar aqui no Brasil no dia 7 de julho e ficou parada lá em Curitiba até dia 27, tá? Depois disso sim, que foi pra inspeção, fui taxado em 94,50 E depois disso foi enrolando aí até chegar hoje, que é o dia que tá sendo postado esse vídeo aí Demorou bastante, é a minha primeira experiência com placa de vídeo, tá? No AliExpress não foi boa, vamos ver se pelo menos chegou uma placa, né? E se ela vai funcionar certinho, vai ter tudo nesse vídeo aqui Primeiro eu vou gravar um box É, sempre gravem você abrindo, né? Suas encomendas do AliExpress aí Lembre-se que isso é uma prova que você tem pra usar a casa, né? Sei lá, de uma pedra aqui dentro Então vamos abrir aqui Vamos abrir, ó Bom, como eu esperava, eu não vi a caixa original Seria muito bom se viesse a caixa original da placa, né? Mas vamos ver se chegou, né? Pelo menos a placa esperada Durante a edição aí, já deve ter mostrado aí a foto da placa, né? Ó, é uma caixa bem pequenininha pra ser verdade, ó Olha o tamanho da caixa, galera É pra ser uma placa 3, se for Vamos abrir aqui E depois, se realmente tiver uma placa aqui dentro A gente vai testar no PC aí Pra ver o desempenho da brecha Vamos abrir aqui, ó Abrir, galera Acho que deve ter O celular não é muito bom, hein? Mas espero que dê pra vocês verem Aqui E pelo menos a placa veio sim Ó, só a placa também, não vem mais nada Deixa eu tirar a caixa aqui E aqui, ó Está a placa, né? E eu gosto muito dessa linha da ASUS, tá? Paguei... Eu deixei o print aí, mas se eu não me engano De cabeça, 714, por aí Saiu essa placa pra mim E olha só, galera Que coisa linda Olha a construção dessa placa A gente vê, ó Que tem uns tortinhos aqui, ó Olha só, tá vendo? Não sei se vai pegar bem aí na filmagem Mas é uma placa, né? Torta aqui no radiadorzinho, tá vendo? É uma placa aí de... De mineração, provavelmente, né? E revisada aí que eles vendem aí Nas avaliações Muita gente falou bem dessas placas, né? Não vi quase muita gente reclamando De que veio com defeito Ó, tem um risquinho aqui, ó Está a placa, ó Mas olha, cara Parruda Muito bonita, hein? As fãs aqui, ó Geralmente eles dão uma recalchutada na placa Antes de vender aí Pra enviar, né? Pra evitar também o transtorno Dor de cabeça aí Então os únicos detalhes aparentes aqui Que eu achei um pouco feio Foram aqui, ó Tá vendo? Não sei se tá pegando Eu não tô vendo filmar Mas é que eu não tô com o dedo E aqui, ó Um tortinho no radiador mesmo aí, ó Que vocês estão vendo Mas é sim uma TUF Game aí Da ASUS, né? Uma RX 5700 E agora bora lá pro PC Pra gente testar Então, galera Coloquei a placa no PC, ó Aparentemente Ligou Dei imagem aqui E vamos esperar um pouquinho Mas, ó Ligou Tem um ledzinho da TUF aí Pra quando é bem legal E bom, galera Fiz aqui vários testes aí Praca Rodando Linda E, ó Aqui, por exemplo O Ratchet Scrank novo aí Aquele que era de PS5, ó É Rodando na qualidade Ultra Em Full HD aí Com FSR em qualidade, ó Rodando lindamente Nem se compara, né? Com o desempenho da minha praca anterior Que era uma GTX 970, ó E, cara Tô bem satisfeito É claro Fiquei um pouco triste aí Pela demora que teve aí Pra tá chegando o produto Tudo que aconteceu Mas Valeu muito a pena 714 mais 94 Saiu uns 820 830 reais aí Nesta praca aí Que é A RX 5700 É Mas é capaz, galera De eu trocar essa praca, tá? Já vou avisar Que eu tenho um colega meu Que ele tem Uma mesma praca Dessa aqui Porém da XFX Só que ele quer me dar 4 pentes de memória RGB E é bem capaz De eu fazer com ele Porque no final O desempenho vai ser o mesmo Mas esse vídeo aqui Foi pra falar Do desempenho aí Da RX 5700 Aí da AMD Comprada no AliExpress Aí super satisfeito Valeu, galera Se você curtiu Deixa o like Se inscreve Fui